Como um preconceito é idiota, como todos os preconceitos. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o livro O Pianista do Hotel, do Rodrigues de Carvalho. Deixem que vos diga que eu... Eu tinha alguns preconceitos em ler autores que fossem jornalistas, confesso. E o Rodrigo, portanto, foi alguém que eu só descobri este ano com o Margarida Espantada. Eu vi a apresentação que o Rodrigo fez durante a pandemia do Margarida Espantada e fiquei muito curiosa. Li o livro e adorei o livro. Quem quiser pode ir ver a opinião que eu fiz o vídeo durante a pandemia e eu adorei o livro. Então aí resolvi pegar no Pianista do Hotel, que é o livro anterior à Margarida Espantada, penso eu, e ir lê-lo. E what the book! Mas que livro fantástico! Este livro conta a história, essencialmente, de duas personagens, duas personagens principais, o Luís e a Maria Luísa. O Luís é enfermeiro, a Maria Luísa trabalha na noite. Trabalha na noite porque ela não consegue dormir à noite e, portanto, é uma forma que ela tem de rentabilizar esse tempo da noite em que ela estaria acordada. O Luís é enfermeiro, portanto, tem aqueles horários dos enfermeiros. Depois temos uma série de histórias de pessoas que se vão cruzando com a Maria Luísa e com o Luís. E este livro é um livro fantástico porque é um livro de desencontros. Ou seja, nós estamos o livro todo à espera que estas duas personagens se cruzem. Eles andam pelos mesmos sítios. Eles, em alguns casos, conhecem pessoas em comum. E nós passamos o livro todo a pensar, então, e quando é que eles vão cruzar e quando é que eles vão conhecer. Este livro é um livro de coincidências. É um livro de promenores, se quiserem. Porque é por promenores, às vezes, que eles não se encontram e que eles não se conhecem, não se reconhecem. E é um livro em que o narrador tem um papel muito importante porque o próprio narrador brinca com esse aspecto da forma como eles se desencontram ao longo de todo o livro. É um livro sobre neuroses, se quiserem. É um livro sobre assuntos muito sérios como a saúde mental ou a solidão. Que são, na minha opinião, assuntos muito sérios no final deste século. Desculpem, no princípio deste século. É um livro que acaba por se ler bem, porque não tem um vocabulário difícil. Mas é um livro que acaba por ser um nó na garganta. Porque acabamos por ver uma série de realidades da vida neste livro. Este livro é a realidade da vida. É um livro onde ele fala, como eu já disse, de saúde mental, de solidão. Mas onde ele fala também dos homossexuais e da dificuldade que é assumirem-se e aceitarem, serem aceitos pelos outros e ao mesmo tempo também, de alguma forma, fazerem os outros perceber que não é isso que os identifica, que eles são muito mais do que uma opção sexual. Sobre esse ponto de vista, é um livro também muito interessante. É uma personagem homossexual que eu sei das personagens mais bem construídas neste livro. Um amigo da Maria Luisa. E é um livro em que também fala de opções. E em que medida é que as opções condicionam as nossas escolhas na vida. Depois, para o fim, é um livro que, quanto a mim, é muito interessante. Porque é um jornalista a falar de falta de comunicação. É um jornalista a falar daquilo que fica por dizer. O que não deixa de ser muito interessante perceber que há uma reflexão muito grande sobre esse ponto de vista por trás da escrita deste livro. É um livro de cinco estrelas. É um livro que eu adorei. É um livro que eu não li mais depressa apenas porque não consegui. Mas, acima de tudo, é um livro fenomenal. Um livro muito, muito bom. Um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas. E espero ler mais do Rodrigo Guedes de Carvalho, agora que o meu preconceito foi deitado abaixo também. E pronto, aqui fica a quente a minha opinião do pianista de hotel. Acabei-o há duas horas e espero que me digam o que é que acharam do livro. Até porque o livro já não é uma novidade, é de 2017. Espero que me digam o que é que acharam do livro. Espero que me digam, se já leram, se estão a pensar a ler, espero que digam de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.